Já não teve o suficiente? Já não teve o suficiente? Está pronto agora? Conversando com Deus Versão Marshmallow São Paulo Versão Marshmallow? Amém. 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 Pois não? Meu nome é Daisy e eu só queria dizer que amei seu livro. Obrigado, Daisy. E eu sinto como se afinal entendesse o que é estar desperta em minha própria vida. É fantástico, não é? É maravilhoso. Eu sinto como se tivessem me contado um segredo. Bom, não há mais segredos. O problema que tenho é que alguns amigos, até mesmo minha própria família, se digo algo meio espiritual, todos me olham de um jeito muito, muito estranho. Ah. E eu conheço esse olhar, porque é o mesmo que eu dava ou costumava dar todos os dias da minha própria vida. Sei exatamente o que está sentindo. A boa notícia é que você não está louca. Que ótimo. Só se nós dois estivermos. E se estivermos, estamos em ótima companhia. É. Em vez de se preocupar com o que as pessoas pensam sobre você, concentre-se no que você pensa sobre você. Isso é importante. Algum arrependimento? Muitos. Pode dizer alguns? Não é advogado, é? Queria ter chegado neste ponto da minha vida sem ter magoado. Queria ter chegado neste ponto da minha vida sem ter magoado tantas pessoas. Principalmente pessoas que eu amo. Mas sem elas, talvez não chegasse a esse ponto da minha vida. É importante que todos lembrem que o universo está conspirando a nosso favor. Sempre e de todas as formas, apesar das circunstâncias e aparências. Ou mais importante, a percepção delas. Você é um cara de pau. O que disse? É um hipócrita. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí de pé, pregando sobre Deus e amor, casou e se divorciou várias vezes. Se você fala com Deus, por que não mantém uma relação com uma mulher? Eu nem sei te dizer quantas vezes eu me fiz essa mesma pergunta. As mulheres da minha vida são todas maravilhosas. Me trataram muito melhor do que eu as tratei. Eu as traí. As desapontei. E a meus filhos também. Eu admito isso. Mais do que isso, eu não posso dizer sem invadir a privacidade deles. E isso eu não farei. O que posso fazer é amá-las, o mais que puder, de onde eu estiver. Que os meus gestos e ações sejam feitos com amor. Parece que você escreveu um livro de mentiras. Se está perguntando se eu inventei tudo isso, a resposta é não. Tenho pensado o mesmo que você. Alguém acredita em mim, no que eu estou dizendo? Acredita de onde isso veio? Acho que tudo isso depende de cada um. Só espero que não desqualifiquem ou marginalizem a mensagem, porque quem a trouxe foi um mensageiro falível. Meu nome é Kay, e eu queria agradecer por admitir seus erros. Bom, obrigado, Kay. Obrigado a todos. Mas a verdade é que eu cometo esses erros até hoje, e é por isso que essas conversas com Deus são um milagre para mim. Elas surgiram quando eu precisei, no desespero, quando eu precisei para mudar a minha vida. E, bom, se eu tive sucesso nisso, do jeito que eu gostaria, eu não sei, mas foi assim que aconteceu, e é assim que ainda está acontecendo. Minha pergunta é, se Deus tem uma mensagem, a mensagem mais importante para todos nós, e você pudesse pôr em um parágrafo, qual seria? Posso dizer isso em quatro palavras. Vocês não me compreendiam. Obrigado. 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 Aqui está a sua passagem. É no voo das 10. Obrigado. Por tudo. A gente se vê em Nova York. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? O MADRE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, eu já estou indo Ele não quer ir para a cama Para a cama, eu já disse Espero que já esteja de pijama Você está me empurrando Eu vou falar para a mamãe, você vai ver Olha, estou chegando, hein Quero os dois na cama Eu vou contar para a mamãe Você vai ver, você não quer ir Olha, vocês dois Para a cama, eu já disse, me obedeça Ele não quer ir todo mundo Olha só, ele não para Eu estou chegando, já disse Eu já estou indo Ah, eu estou indo, meu bem Muito bem Boa noite, mãe Mãe, boa noite, eu te amo Boa noite E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, não deixe eu morrer aqui. Tchau. 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 É verdade. Imaginem um mundo em que o dinheiro seja dado para quem nos dá os maiores presentes. É mesmo. Professores. É verdade. Artistas. É. É. Enfermeiras. É. Bombeiros. Policiais. E... Escritores. As mães. As mães. As mães. Bem lembradas. É. É. Pessoas que nos conectam, não nos desconectam ou nos distraiam. Imaginem esse mundo. É. Podemos tê-lo. Porque, pessoal, nós somos os caras. Sempre fomos os caras que estivemos esperando. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Você está acordado? Eu disse se você está acordado. Só um minuto. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Oscar. Não dá pra você sair da barraca um minuto? Por quê? Você tá chegando agora, mas sou eu que mando por aqui. E você tem que saber as regras. Regras? É, vou te falar. Chega mais perto pra não ter que gritar. Tá bom. Valeu. O aluguel. 25 dólares por semana. E ali são os banheiros. A faxineira se demitiu no mês passado, então é legal se você puder limpar depois que usar. Ok. Aquelas ali que tem transporte. 75 por semana. Tá. Ali, depois do lago, tem outra área de piquenique. É reservado pros campistas de verdade. Só eles podem ficar lá. Campistas? É, eles costumam chegar de carro. Ficam uns dias e depois se mandam. Um cara como você, que chega na chuva, com barraca e colchonete, a gente chama de campista profissional por aqui. Sim. E os profissionais acabam ficando um pouco mais. Igual aqueles caras ali. Eu vou me restabelecer em poucos dias, assim que encontrar trabalho. Porque chegou tarde, ontem em casa. A cobrança da semana começa na sexta, às três da tarde. Se estiver aqui, eu espero que me pague em dia, sem atraso. Certo. Se não, tá fora. Fora? Tá entendido? Tá, tá entendido. Tenha um bom dia. E tem mais. O quê? Se fosse você, eu colocava isso em cima da barraca. Pra quê? É pra chuva. Vejo que você tem muita experiência. Rádio? Isso é bom. E por que não tem currículo? Não importa. Por que a Osborne e Associados devem contratar alguém como você? Temos outros vinte na espera. Por que você? Bem, apesar da aparência estranha, eu já fui supervisor em três companhias. O que me faz pensar sobre sua ética. Ou talvez tenha sido meio incoerente. Quer dizer, sem propósito. Bom, na verdade, eu fui demitido quando as estações foram compradas e consolidadas. Bom, agora tudo é corporativo e eu tenho quase cinquenta anos e sou muito qualificado. Por isso, provavelmente, não vai me contratar, não é? Bem, o problema é que a maioria já tem mestrado. Você não. Não tem, mas ainda acho que posso fazer um bom trabalho na Osborne e Associados. Por aqui, queremos excelência, Sr. Walsh. Não bom. Sinto muito. Tá, eu entendo. Mas eu preciso muito desse emprego. Você é muito qualificado. Próximo. Vai, chefe. Vai logo. É, não liga pra eles. Quando tem gente estranha, eles ficam meio nervosos. É isso. Então, parece que vai ficar aqui por mais uma semana. Como disse? É mais difícil do que pensou. Olha, tem uma conveniência ali na esquina. Eles têm um centro de reciclagem. É assim que eles pagam o aluguel. Arruma um saco de latinha de alumínio e já tem metade pra pagar a semana. Um saco por dia, consegue comida e bebida. Eu não... eu não bebo, obrigado. É? Fica mais um pouco, vai começar. Garanto. Precisa-se de ajudante? Garanto. Me jardim. Fica mais importante. Me jardim. atいたosta. Tean manés. Fica mais importante. Sejam dasselos. Amor 483. Amor 483. Amor 484. Amor 484. Amor 484. Amor 483. Amor 485. Amor 493. Amém. 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 Meu Deus, você me assustou. Essa que está fazendo o quê? São minhas. Esta é minha área. Desculpa. Eu não sabia. Desculpa. Agora sabe. Sim. Já vê que conheceu o Oco? Não sabia que aqui tinha territórios. A gente chama de áreas. É, ele podia ter falado e eu teria... Obrigado. Dado as latas pra ele. É, os homens têm dificuldade em se comunicar. O que indica que não evoluíram. Ei, não liga pra ele. Tá. Ela é bonita, né? Quem é ela? É a Sunny. Eu não liga pra trocar os pneus dela. Tá entendendo? Há quanto tempo diz isso? O sonho não tem idade. Tenho mais chance que você, seu bundão. Eu acho que não. Então você fica aí achando. Ei. Obrigado. Você está bem? Bom, comparado com o quê? Tá bom, eu retiro a pergunta. Toma. O que foi no pescoço? Ah, foi um acidente de carro. Não foi mole. Bom, eu diria que hoje é um dia melhor. Não é irlandês, mas quebra o gato. Ah, não, obrigado. Não bebo. O que tem de errado com você? Ah, eu nunca gostei muito de bebida. Mas que coisa. É. Toma. Ah, não, pode ficar. Eu te ajudo a começar. Ah, qual é? Ontem você me olhou como se eu tivesse matado seu cachorro. Eu não tenho cachorro. Logo vai entender. O pessoal da rua é duro de fazer amizade. Mas é mais duro ainda de perder. Quer dizer que somos amigos? Ainda não. Frango e costela. É. Tá pondo a leitura em dia? É pra pôr debaixo do saco de dormir. Neil, vem cá. Vem, eu não vou te morder. Vem até aqui. Vocês estão com fome? Neil? Tenho bastante aí? Sim, o sem teto sempre tem bastante. Um homem tem que saber pra onde olhar. É isso aí. Tem guacamole? De vez em quando eu penso. Não tô afim, chefe. Não tô mesmo. Ah, segundo é sempre um dia difícil. Começou. Terça e quarta é as coisas melhor. Mas só um pouco. Pra comer bem tem que ser na quinta. Porque os caras ficam correndo pra cá e pra lá que nem louco. Parece rato tentando ganhar a grana da semana. Por quê? Porque na sexta tem pagamento. Agora, olha só, sábado e noite é sua vez. Porque é dia dos caras comprar comida. Por isso é que tem guacamole no sábado. Por quê? Porque tem, ué. Me ajuda aqui, fecha. Desperdício. Receita é isso. Tá quase pronto. E nos domingos é dia difícil. Porque a maioria dos caras come em casa. Vamos lá, pega os pratos. Neil? Vem pegar. Não, mas... obrigado. Ele ainda é novato. Ah, deixa ele... Você vai voltar. E aí? Quer alguma coisa, amigo? Ah, sim. Um banheiro. A gente tem dois banheiros. Obrigado. Ei. Onde você pensa que vai? Ao banheiro? É só usar a cabeça. Certo. Olha só. Tá vendo depois do parque aquela árvore lá? Tá vendo? Sim. Ótimo. Vai lá, levanta a perna que nem os cachorros. Vocês me dão nojo. Por que não arrumam emprego que nem os outros? Qual é o problema? Ele tá querendo entrar pra usar o banheiro. Vai rápido, tá? Obrigado. Vai lá. Tinha. É óptimo. Tinha. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Olá. Eu sou o Neil e... Harry. Eu sou o zelador. Oi, Harry. Harry. O que é que você achou do livro? Ah, é... Maravilhoso. Estava esperando esse dia desde que seu nome apareceu no programa. Ah, bem, deixa eu te levar para o Salão Verde. Ah, não, espera. Escuta, Harry. O que você achou do livro? Ah, eu não quero te aborrecer. Não, o que é isso? Não está me aborrecendo. Não, não está me aborrecendo. Não, eu quero saber. Eu passei a minha vida bravo com o meu pai. Eu não vou ficar tentando deixar tudo bonito, porque meu pai era um velho filho da puta. Eu odiava ele. É meio forte, mas é verdade. E este livro... O seu livro me ajudou a finalmente, depois de 20 anos de raiva e de ódio... Consegui perdoar meu pai. O que eu estava sentindo pelo meu pai era só o que eu estava sentindo por mim mesmo. E eu tive que me perdoar pelos sentimentos que tinha, a raiva que tinha pelo meu pai. É a primeira vez que falo isso para alguém. Bem aqui, aqui. Na página 3. Eu conheço o seu livro. Claro que sim. Minha forma mais comum de comunicação é através de sentimentos. Sentimento é a linguagem da alma. Se quer saber a verdade sobre alguma coisa, veja o sentimento que tem por ela. Fete? 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 Você me ouviu, Fete? Para com isso. Eu estou bêbado. Não é um absurdo. Você tem que parar com isso. Eu não estou fazendo nada. Esse pâncreas maldito que age por conta. Eu só estou jogando as cartas que eu tenho. Não come essa. Está se matando, sabia? Não fala para eu não beber mais. Vou falar sim. Você está sendo muito chato, sabia? Ah. Amém. Tá. Obrigado. 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 Bom dia. 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 Boa noite. 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 Amém. Amém. Por favor! Por favor! Por favor! Sabe em quanto tempo ele vai levar? Ah, é que eu tô esperando o telefonema. É muito importante. O que foi agora? Eu sei lá, ela desligou aqui. É, o que houve aí? Temos ainda duas paradas hoje. Você, vem aqui. Alô? Neil? Oi, é a Leora. Oi, Leora. Por acaso eu tô te atrapalhando? Não, não, tá perfeito, perfeito. Tudo bem, como vai? Vem. Escuta, eu falei pro Roy sobre você. Ele pediu pra vir aqui amanhã. Pode ser as minhas drogas. Amanhã, tá ótimo, tá ótimo. Claro. Vai ser ótimo. Ótimo. Sabe o nosso endereço? Eu encontro vocês. Legal, então. Até amanhã. Até mais. Vai, vai. Obrigado. Vamos deixar isso claro. O que você tá dizendo é que todos temos que conversar com Deus o tempo todo? Exato. Pode me dar um exemplo do que quer dizer com isso? Claro. Nunca pegou o telefone pra ligar pra alguém e essa pessoa já estava na linha. Nunca aconteceu de estar dirigindo achando que nada faz sentido na sua vida e a música que toca no seu rádio fala diretamente a você. Parece que a letra foi escrita especificamente pra você e de repente tudo entra em perspectiva. Ou quando alguém entra na sua vida aparentemente do nada e você fica pensando por que ela estava lá. Daí um dia tudo faz sentido e fica pensando como pode viver sem elas. Claro. Todos já tivemos esses momentos. Tudo isso é Deus. Acontecer com Ele pode acontecer com você. Está acontecendo com você e com você. É isso aí. Voltamos já já com Neil Donald Walsh e seu livro Conversando com Deus. Eu sabia que eu tinha uma coisa que te servia? Ah, ótimo. E muito obrigado pela camisa e por me barbear. Fiquei mais apresentável. É só medo. É. Falar é fácil. Não é você que está voltando pra vida lá fora? E se não der certo? E se der? Neil está com medo de largar o que te trouxe pra cá desde o início. Largar? Não tenho nada pra largar. Por isso que está aqui. Não, não. Eu estou aqui porque perdi o meu emprego. Porque perdeu a si mesmo. Agora só o que quero é ter esse emprego. Vai ter. Agora você está pronto. Esta é sua oportunidade de viver o amor real. Do que você está falando? De você ser um homem. Homem mesmo, Neil. Não um predador. Quantas mulheres serão necessárias? Quanto você ainda precisa cair pra perceber que seu comportamento é uma tentativa de se destruir? Cure isso. E será livre. Vem aqui, Neil. Deixa a gente te olhar. Vem cá. Não te falei que ela ia fazer milagre? Como é que foi? Não sei. Fio, a gente vê dentro do trailer dela há muitos anos. Como é? É legal. Ela fez sua cabeça rodar? Ela fez sua cabeça rodar. Tá em cima da hora. Fio, você não vem? Vou, vou. Neil. A gente sabe como isso é importante. Uma ajudinha pro ônibus. E você tem tempo pra tomar um café com beco, ovo, panqueca comer, torrada. Não esqueça as torradas. E geleia. E uva se tiver aí. E uns biscoitos. Você que vai comer ou é ele? É. Pessoal, obrigado. Agora não vai. É, vai, Neil. É, meu amigo tá subindo. É. Engraçado, né? O que que tem a gente olhar o relógio dos outros? A gente já se conhece? Eu, eu acho que não. Eu sou a Carly. Oi. Vem sempre aqui? Meu nome é Neil. Neil. Eu tô brincando. É claro, porque se viesse eu teria visto você. Já sou parte desse ônibus. Sou assim. Pode achar que algum dia eu vou comprar um carro. Não. Eu amo demais as pessoas. Sou recepcionista. Trabalho pra uma companhia de construção em Medford. A gente trabalha que nem louco lá. É. Não, porque só de pensar em ficar num carro sozinha o dia todo não é pra mim. Eu amo pessoas. Espera, eu já disse isso, não disse? Disse. Bom, é verdade. Eu sou doida. Bom, foi um prazer conhecê-la. Ah, já vai descer? Ah, é. Acho que sim. Tá. Nossa, a vida não é assim mesmo. Sabe, as pessoas entram e saem e nunca se sabe o porquê. Ou se a gente vai voltar a vê-las de novo. Eu nunca pensei dessa maneira. Faz a gente pensar. Bom, adeus. Ah, não, não, não. Não tem que dizer adeus. Até mais, até outra vez. Tudo menos adeus. Adeus é algo que se diz quando deixa um mau emprego ou um amante ruim. É. Ah, bom. Até mais. Tchau. Ei, falei e disse, garoto. Tchau. 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 Bom dia. Você é o Neil? Sim. Leora, nós conversamos pelo telefone. Obrigado por me convidar. Não se anime não. Vai ter que falar com o Roy. Diz pra Jane que eu quero falar com ela. Eu não me lembro de ter aprovado esse cara russo bêbado pro show de amanhã. Quem é que vai querer saber de como um cara entupido de vodka caiu de um prédio de seis andares e sobreviveu, hã? Ei, até que isso pode ser engraçado. Tá, tudo bem. Vamos seguir com esse russo bêbado, mas eu quero uma lista de substitutos caso ele não sirva. Esteja certa de que o cara não venha bêbado porque eu... Quem é esse? É pro horário das nove, no fim de semana. Ah, sim, oi. Como vai? Oi. Entra, eu já falo com você, tá? Tudo bem. Olha, da próxima vez que a gente estiver falando sobre assuntos reservados, eu não quero que haja nenhuma outra pessoa atrás de nós. Se você desse um tempo, pelo menos uma vez, eu ficaria feliz em fazer isso. Tá, deixa eu ver os recados. Cancela esse almoço. Ai, cara. Me desculpa pelo atraso, viu? Eu tive um mês terrível e... Ah, como vai? Nick? Neil. Neil, isso. A Leora está impressionada com você. Ela disse que tem boa experiência. É, bom, eu fiquei no ar um tempo em Baltimore e fui pro sul uns anos depois disso e... Eu sempre trabalhei com o rádio na minha carreira. Quer saber, eu... Escuta. Eu posso fazer as pessoas gostarem de ouvir o som das folhas caindo no rádio. Como faz isso? Você vai ter que me contratar pra descobrir. Como está seu sábado à tarde? Sábado à tarde, eu tô livre. São quatro horas de trampo. Dá pra você agendar? Dá? Dá, tudo bem. Dá? Uhum. Tá ótimo. Tá contratado. Ótimo. Te vejo no sábado. Tá. E fecha a porta. E fecha a porta. Obrigado. Obrigado. E fecha a porta. Eu vou te ligar pra falar do novo mix, tá bom? Acho ótimo. Suas ideias são perfeitas. É. Até. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são... Minhas ideias são perfeitas. Ah, eu vou pegar mais um pedaço Cara, essa fresca e quietinha na caixa É, eu que trouxe Mas então eu olhei pela janela E ela estava com caixa Está ótimo Eu pensei bem Bom, talvez não seja tão ruim assim, sabe? Então É onde eu estou no momento É onde eu estou feliz, sabe? Eu estou com ótimos amigos E é com isso que eu estou muito feliz Portanto, quer saber? Eu quero fazer um brinde Aos meus grandes amigos Está bom? Saúde A melhor cabana do parque Saúde, saúde Bom dia Bom dia Para você também Oi, Neil Oi Oh, Leora O que faz aqui? Prazer em te ver também Desculpa, eu não sei porque Achei que você morava em Medford Ah, eu nasci, cresci bem aqui em Ashland E você, mora aqui perto? Neil, meu chapa Como é que vai, amigo? Oh, olha só Oh, o senhor ficou metido agora É Neil, você vai me apresentar Para essa sua amiga Bella e Zumbra? Ah, Leora Este é Fitch, Fitch Esta é a Leora Prazer em conhecê-la O prazer é todo meu Você é uma florzinha do campo Fitch Podemos conversar depois? Ah, larga de ser bobo Eu vou ficar para um trago Mas não se preocupa, não Mesmo que seja meu único amigo Que tem emprego Eu trouxe a minha Fitch A não ser que leve essa carne fresca Para sua nova cabana Fitch Ah, seu cachorrão Eu sei como você age O meu amigo aí Tem uma bela cabana Você devia ver Tem uma boa cobertura Eu acho que cabe até vocês dois lá mesmo Puxa vida Me desculpa Me desculpa Deixa que eu pego Pode deixar que eu limpo Tudo bem Me desculpa, tá? Por favor, para Bati com a bunda no céu Melhor eu ir Eu, eu me sinto muito Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Aluguel 25 dólares por semana Os banheiros estão ali A faxineira saiu no mês passado Então é legal Se você puder limpar Depois que usar Falou? Um quarto parcialmente imobiliado Eu vim saber se você está precisando de alguma coisa Já está indo? Já É estranho pensar que tudo o que eu tenho Cabe numa sacola Não é errado viajar com pouca coisa É A gente devia falar sobre aquele dia Ah, não é necessário É sim Pelo que eu estou lembrado é A Sunny acha que aconteceu Porque eu não estava preparado Para você ir embora antes de mim Fora que eu não conheci a mulher que causou tudo isso Fora que eu não conheci a mulher que causou tudo isso Incrível, né? Demorou tanto tempo para chegar aos 60 anos E num segundo volto a ser um garoto ciumento Idiota Deve ser bom ir embora, né? É, como você disse Amigos de rua, duro de fazer Mas ainda te perder Então somos amigos? Ainda não Amigos de rua, duro de fazer Amigos de rua, duro de fazer Amigos de rua, duro de fazer Leora? Rói? Tem alguém aí? É o Neil! Olá! Falido! Tchau! 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 Hã? Tchau! Estou melhorando. Como assim? É que... Olha para você. Uau! Acho que nunca vi você sem roupa de trabalho. É, não estou bonita? Está bonita. É muito bom olhar para você. Estou indo no Black Ship para um happy hour com minhas amigas. Eles têm umas bebidas especiais lá. Jimmy, o bartender. Faz o melhor chagelado que eu já vi. Nossa, estou despenteada. Eu acho que você está linda. Ok, Neo, como é? Nada, por quê? Qual é? Primeiro fala que estou bonita. Agora que eu sou linda, fala logo. Não sei, eu só... Bom, é que eu só tenho pensado em... Você. Em nós. Muito. Neo. Quando eu estou com você, eu sinto como se as coisas se ajustassem. Sabe? Eu gosto de mim mesmo. E é como se você, sabe? É uma boa amiga. Deve sentir isso também. Tá bom, tá legal. Você tem 20 anos e eu estou nos 40. Mas o que é que tem isso? Você está louco. Isso é como dirigir bêbado. É imaturo. Não vem com você. Você está bem? Estou. Um pouco desconcertado. Eu vou ficar aqui. Depois eu vou pegar outro ônibus. Adeus, Neo. Adeus, Neo. Entendi. Eu quero saber o que se precisa para fazer a vida funcionar. Oi, Neo. É a Leora. Eu estou te procurando de novo. Eu estive pensando em você, imaginando se precisa de alguma coisa. Comigo está tudo bem. Trabalho novo. Nada especial. Gerente de uma clínica médica em Medford. Eu mudei com o Tommy. Ele comprou uma casa velha na cidade e precisa de um toque de mulher. Enfim, me liga quando puder. Sinto falta das nossas conversas. Já não teve o suficiente. Já não teve o suficiente? Está pronto agora? Quer mesmo saber as respostas das suas perguntas? Você vai me responder? Você tem feito muitas perguntas. Está irritado. E agora eu te pergunto. Quer mesmo saber as respostas das perguntas que está fazendo? Ou é só desabafo? Nossa, que loucura. Eu sei o que está pensando. Eu falo com todo mundo. O tempo todo. O tempo todo. Com suas vozes. A questão é... Quem ouve? Da montanha mais alta, foi proclamado. No lugar mais baixo, seu sussurro foi ouvido. Pelos corredores da experiência humana, a verdade ecoou. O amor é a resposta. O amor é a resposta. Vocês projetaram o papel de pai em Deus. E por isso imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune. Vocês criaram uma realidade baseada no medo em torno do amor. E essa realidade do amor, baseado no medo, domina sua experiência do amor. É do medo que precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo. Tem de se sentir ameaçado para ser bom. E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Eu te digo. Você cria as próprias regras. Você dá as diretrizes. Só existe o amor. Você já ouviu isso. Eu até coloquei isso no adesivo para você. Mas em tempo de problemas, preocupações, dúvidas ou temores, escolheu esquecer. O que devia fazer é responder uma simples pergunta. O que o amor faria agora? Viver sua vida sem expectativas, sem precisar de resultados específicos. Que é a liberdade. Lembre-se, você está constantemente criando a si mesmo. Está a todo momento decidindo quem ou o que você é. Você decide isso pelas escolhas que faz, de acordo com quem ou pelo que você está apaixonado. Olha, eu estou muito preocupado com o que as pessoas vão dizer quando eu falar que tenho conversado com você. Preocupação é uma atividade da mente que não entende sua conexão comigo. Você se lembra da pergunta, o que o amor faria agora? É claro. Responda a pergunta, Neo. E estarei lá. Sempre. Sob qualquer forma. Sofrer não tem nada a ver com acontecimentos, mas com suas reações a eles. O que está acontecendo, só está acontecendo. Como se sente sobre eles? É o que importa. Só quero a minha vida de volta. Não pode ter tudo o que quer. O que disse? O que não entendeu? Disse que eu não posso ter tudo o que eu quero? Isso mesmo. Como assim? Não pode ter tudo o que quer. Não posso ter tudo o que eu quero? Correto. Ah, isso não faz sentido. Claro que faz. O seu pedido é uma carência. E dizer que deseja algo apenas produz essa mesma experiência. O desejo em sua realidade. É. Eu deveria então puni-lo por escolher algo que eu mesmo planejei? Essa é a pergunta que deve fazer antes de me atribuir o papel de Deus reprovador. Eternamente você tem suplicado para que eu me mostre, me explique, me revele. É o que eu estou fazendo claramente para que compreenda. Estou aqui. Bem aqui. Neste momento. Agora está na hora de ir para o seu espaço divino. Mais do que nunca, vai lhe trazer muita paz mental. E da mente pacífica, grandes ideias vão fluir. Ideias que podem ser soluções para os maiores problemas que imagina ter. Você imagina que esse problema seja tão grande para eu resolver? Sair dessa confusão é um milagre muito grande para eu receber? Entendo que acha que é muito grande para você. Até com todas as ferramentas que eu te dei. Mas você acha que é muito grande para mim? As vezes você me frustra pra caramba. Eu diria que isso é uma coisa boa. Isso é para ser engraçado. O que é que você acha que inventou o humor? Deus te queria. O que você quer de mim? Neil? Você não me entendeu. E também não me compreendeu. Eu não quero nada de você além de querer você feliz. Mas acha que está abaixo de mim. Quando na verdade somos apenas um. Não há separação. Quero para você o que você quer para você. Nada mais. Nada menos. Eu não estou preocupado com o seu sucesso no mundo. Só você está. Não precisa se preocupar em ganhar a vida. Os mestres são aqueles que escolheram fazer a vida além de ganhá-la. Vá em frente. Faça o que realmente goste. Não faça mais nada. Vocês têm tão pouco tempo. Como pode pensar em perder um momento fazendo algo para ganhar a vida que não gosta de fazer? Isso não é viver. Isso é morrer. Neil? Neil? O que é isso que você está escrevendo? Ainda estou tentando descobrir. Que horas são? Neil? É incrível. O que é incrível? Essas coisas estão me distraindo no trabalho. E eu adorei. Eu não ligo se vai soar estranho ou o que as pessoas podem pensar de mim por dizer algo assim, mas... Eu estive adormecida. Presa num... Pesadelo perpétuo de uma vida feita... Principalmente com temores e dúvidas. Quer saber quanto tempo eu passei na minha vida? Me preocupando como eu ia ganhar a vida? Em resolver problemas? Eu não quero viver pensando em ganhar a vida, Neil. Eu quero passar a vida. Fazendo a vida. A vida que faz a diferença. A vida feita com amor e compaixão. E essas coisas... Neil, eu até reli trechos que eu já tinha lido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou, estou, estou sim. Escuta, eu preciso lhe dizer. Na verdade, eu só fico sentado, só fico escrevendo. Eu não consigo parar. E por que é parar? Liora, isso vai se tornar um livro. Não só um livro. Isso aqui deve completar o livro um. E já tenho mais seis cheios de material para o livro dois. Vou ficar ocupada. Obrigado. Ah, escuta, sabe que eu não posso te pagar? Para. Eu não quero que trabalhe de graça. Neil, somos amigos. E mais, só de pensar no que eu vou economizar com terapia. Tá bom, vamos fazer um trato. Se eu tiver lucro com isso aqui, eu quero dividir um pouco com você. Se vai criar abundância para você, pode criar para outra pessoa. Eu escrevi isso? Meu amigo. Acabou de fechar um negócio. Não se encaixa em nossa linha editorial. Então é assim. Claro que não se encaixa em nenhuma linha editorial. Muito bem, Bob. Vamos ver. Já que você lê todas as cartas... Eu te desafio a ler qualquer uma dessas páginas. Eu te desafio a ler. Editora Hampton Roads. O que a minha família acabou de ler, Bob? O otimismo. Eu gosto disso. Eu acredito no livro. Eu também. Por isso estamos acelerando o processo. Certo. Meu escritório vai ligar pro seu pessoal. Eles acertarem nos detalhes. Tá bom. Ah, bom... Bob... Eu sou o meu pessoal. Não é mais, Neil. Agora você tem um sócio. Eu entro em contato. ... O que é isso? 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 Tá na universidade? Mais 12 créditos e eu termino. Dá para aproveitar o verão. Será? Bom, talvez no próximo verão, se eu tiver sorte. Eu tenho um filho entre a escolinha e meu outro emprego. As aulas, tudo. Tudo anda meio devagar na minha vida. Bom. Boa sorte na prova. Obrigada. Mais café? Não, não. Eu... Eu estou muito bem. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Ai, meu Deus. E meu também. Isto é uma pequena porcentagem? É que o cheque que eu recebi era enorme. Me desculpa. Eu não quero parecer ingrata, mas é que é muito dinheiro. Bom, é que eu pensei que você poderia usá-lo para a reforma, sabe? Poderia fazer tudo o que quisesse. Eu não posso aceitar. Liora, eu quero que você fique com ele. Além disso, fizemos um acordo, não é? Tommy, o Neil está aqui. Você vai tomar café com a gente. A gente tem que comemorar. O que tem aí? Tchau. 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 Vendido. 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 Milwaukee, Wisconsin. 9 de novembro de 1995. Vendido. Vamos lá, Neil. Coloca mais um dia, talvez dois dias na Rússia. É só isso que eles querem. Eu não me importo para o que eles querem. Eu não vou ficar. Eu não fico em casa faz duas semanas. Eu tô cansado. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. De que lado você está, hein? De Deus. É, sabe, quem me der eu soubesse. Talvez porque eu tenha feito tanta bobagem na vida, eu não sei. O que eu sei é que não se trata de mim. Isso é por causa... por causa da Leora, eu acho. Já assisti suas palestras, Sr. Walsh. E li seu livro. Sobre como Deus é um Deus amistoso e o universo é um lugar amistoso. E a senhora não acredita nisso? Acredito que seu Deus é muito vingativo. Eu adotei meu filho quando ele tinha seis meses. Porque me disseram que nunca teria filhos. Nunca dissemos ao Jimmy que ele era adotado até ele ter idade para entender o que significava. E aos catorze, decidimos que era a hora. Suas notas caíram. Sua atitude mudou. Tinha problemas na escola. Foi uma confusão. Ele tinha raiva da mãe por ter dado ele. Tinha raiva de nós por não ter contado a ele. Tinha raiva de tudo em sua vida. O único jeito de acalmá-lo foi prometendo que quando ele fizesse dezoito anos, encontraríamos sua mãe. Custasse o que custasse, não importava quanto tempo, prometemos que encontraríamos a mãe dele. E a atitude dele mudou? Mudou um pouco, mas... O filho que conhecíamos, o filho que tanto amávamos, sumiu. E nunca mais me chamou de mãe. Quando o Jimmy fez dezoito anos, morreu num acidente de moto. Um motorista bêbado matou o meu Jimmy. Por favor, me ilumine com sua definição de um Deus bondoso, Sr. Walsh. Porque eu não vejo um Deus bondoso pondo os pais que amam seus filhos incondicionalmente numa situação dessas. O que seu Deus diz agora, Sr. Walsh? 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 Desculpa, meu filho. Você nunca vai amar ninguém. Qual é o seu nome? Georgia. 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 O seu filho morreu para que vocês pudessem manter a sua promessa. A mãe dele morreu há alguns anos. Sua morte foi o único jeito de ele estar com ela. Entendeu? As a mãe dele morreu. dias 31 de dezembro. ワ Terrificio. 排ando a sua remeco de fogo. Vai dar o seu dia. E agora? De onde é que veio aquilo? Nyo. Honestamente, Liora, eu não sei o que aconteceu lá. E se eu inventei tudo aquilo? E inventou? Eu não sei, eu... Eu não sei de onde aquilo surgiu. Sim, sabe sim. Nyo. Tudo bem, vai e marca os dias a mais na Rússia. Eu já marquei. Amado Esposo e Mãe. Estava certo a meu respeito, Mãe. Mas estou aprendendo. Mas estou aprendendo. Amado Esposo e Mãe. Amado Esposo e Mãe. Aqui está a sua passagem. É no voo das 10. Obrigado. Por tudo. A gente se vê em Nova York. Espere um pouco. Amado Esposo e Mãe. Amém. 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 Meu filho. Meu propósito. Eu mesmo. Portanto, me chame. Onde e quando você estiver separado da parte que eu sou, eu estarei lá. Legenda Adriana Zanotto